Algum, eu respondi o que ele me apontou, ponto, certo? Quando a Tati Pink, ela vem e ela me aponta, me julgando em todos os sentidos, já é uma coisa sobre ela, e tá tudo bem, estou me defendendo. Agora, no final da dinâmica, quando ela usa que ela já viu, que ela já viu eu desmerecendo o céu uma vez e eu desmerecendo você, naquele momento ali, me gera gatilhos também pra saber que eu também já fui desmerecido. Eu também já fui desmerecido. Não, não, não interessa, mas eu também já fui desmerecido, querida. Mas eu acho que ela não tinha o fato de botar isso. Então não é sobre você, é sobre uma pessoa que botou no apontamento relacionado a mim, que eu desmereci uma outra pessoa. Então quando ela fala, ah, Guipa, você já desmereceu a Anny, é muito injusto da minha parte não falar que um dia também você desmereceu a Anny. Eu posso botar o meu apontamento? É sobre isso, entendeu, Anny? É só isso, cara. E deixa eu te falar uma boa. Eu só me ontem, Guipa, explica sobre ontem, Mauro. Eu escutei, ele não precisa explicar, eu escutei perfeitamente. E deixa eu te falar um outro detalhe também, tá? Sobre o teu lance com o céu, o que é que tu conversou comigo ali no sofá, Haddad? É entre eu e o céu. O que é que tu me pediu? Não te pedi nada, só falei. O lance é entre eu e o céu. Não se mete na relação. Pra você não se meter. Então, pronto. E eu me meti? Continue assim. Você tá de parabéns. Outra pessoa se meteu. Então, mas aí eu acho que eu ia ver dessa pessoa. Exatamente, ela tá vindo me cobrar, não sei por qual motivo. Eu acho que tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Então, eu não tô aqui por causa do céu, eu tô aqui por conta das palavras que você usou, querendo dizer que, ai, ninguém me ouve, ninguém me escuta e eu sou desmerecido. E não. De quem me aponta? Pelo menos da minha parte, não. Na verdade, eu só adendo. Isso aí, nunca foi dúvida. Agora, você quer participar de um assunto, de um assunto... Participar de um assunto que você tá falando de mim. Na qual o assunto não te cabe, querida. Eu falei, darei um momento de falar. Como que não me cabe? Eu tô escutando a situação, não tô no meio. Não é sobre você, querida. Da mesma forma como eu tava ali, também tô no meio. Mas, Haddad, as pessoas veem as suas atitudes. Para de querer achar que você é estrela de todas. As pessoas veem as suas atitudes aqui. As pessoas veem as suas atitudes, Haddad. Não tô preocupado com isso. Pois é, mas se as pessoas veem as suas atitudes e querem te pôr. Me pontuar é o jeito dela. Pode me pontuar. Agora, tu se acha o maior jogador de todas. Não me acho, não me acho. Sabe o que eu acho que tu deveria fazer? Não me acho. Eu acho que tu deveria fazer uma cartilha de como jogar isso daqui. Não me acho. Porque tu pensa em jogo 25 horas por dia. Total, total. Pra ti tudo é jogo. Ninguém pode conversar contigo. Pode. Que tudo pra ti é jogo. Se uma pessoa olhar pro lado, ela tá jogando. Se uma pessoa falar um oi pra ti, ela tá ajudando. Melhor 25 horas por dia de jogo do que Dona Geni, Nideu, Kátia. Que é zero horas por dia de jogo. Dá uma relaxada. O Vipa quer falar. É a maldade. É a maldade. Se tu é assim, não olhe as pessoas dessa forma. Porque tu é assim. Não quer dizer isso também. Não, não, não. O que eu queria falar, o que eu queria falar, e eu acho que vocês dois vão entender, é o seguinte. A gente tava numa relação de boa. Todo mundo, tipo vocês, tava numa relação de boa. E foi levantado por uma pessoa que nunca é lembrada numa situação onde tem uma zona de risco, é sempre nós, sempre nós os mesmos, levantou uma parada que ela não tinha que ter levantado, porque você tava na arquibancada. Aquilo que a gente fala. Não tem necessidade dela lembrar de uma parada que já tava resolvida. Porque vocês tinham resolvido a parada. Do mesmo jeito que ela levantou a parada do céu, que também tava na arquibancada. Eu acho que a questão do apontamento, Anny, ela tem que ser muito mais numa discussão, por exemplo, minha e sua, como a gente já teve, do que ficar levantando coisas de Digo, eu me desculpa, mas o Haddad é uma pessoa que ele adora pedir exemplos, quando ele tá discutindo com alguém. Ele adora dizer assim, me cita tal situação. Ele adora fazer isso. Eu adoro que você me cita. Aí você fala pra várias pessoas, Haddad. Se você me aponta, me cita por qual motivo. Então ele gosta de dizer, me cita, me cita. Mas eu acho que nesse caso de citar é assim, por exemplo. A discussão é minha e sua. Aí eu pego e falo pra você que você foi grossa comigo. Aí você vira pra mim, ou eu viro pra você, se você falar que eu fui grossa com você, e você fala assim, cita uma vez que eu fui grossa com você. Mas, Gui, só que aqui nós estamos em pessoas. Então, mas eu acho muito ruim isso. E a pessoa já viu ele fazendo N coisas e ela viu isso, é fato. E ela nunca viu ninguém fazendo comigo, é sobre ela. É sobre ela. E ela nunca viu ninguém fazendo comigo. Haddad, as formas que tu faz, Haddad. Só que assim, ó. Tô vendo os comentários aqui, o pessoal não suporta a Anny. O pessoal tá com o Haddad. Eu já te falei que eu não vou aceitar. Inclusive, eu te falei, naquela conversa que eu tive contigo, eu te falei, Haddad, escuta mais as pessoas. Eu tô escutando, querido. Eu tô quieto. Eu tô quieto. Eu tô quieto. Eu preciso escutar um pouco mais as pessoas. Mas tu tem a tua mania de tu querer crescer, de tu querer gritar. Não é querer gritar, é a minha forma de me posicionar. É a minha forma de me posicionar. A questão é que eu enxergo. É a minha forma de posicionar. Olha como que eu enxergo. Vamos tentar conversar numa boa, porque eu acho que é uma discussão que foi criada por uma única pessoa. E que no meu ponto de vista, a Anny, não está entendendo qual que é a parada da dinâmica. Porque o que eu vejo como uma dinâmica de apontamento, sendo bem honesto, e imparcial, você sabe que eu sou. É assim, eu tô numa discussão com você, certo? Eu tô levantando situações do tipo, ah, você acha, por exemplo, no caso do Haddad, que foi citado ontem, ah, você acha que você é a pessoa que melhor joga. Pode tirar, pode tirar, Leandro. Pode tirar. Deu pra gente entender o contexto aí? O Haddad brigou novamente, agora com o céu. Prepara esse vídeo aí pra gente. É uma discussão meio besta, né? Olha, você não se mete na briga de tal pessoa, você não tem o direito de se intrometer e tal. E o Haddad tá levantando ali uma questão que tão empurrando pra ele bandeiras que ele não, como é que eu diria? Tão empurrando pra ele situações das quais ele não se julga culpado e ele vai se levantar e vai, né, exercer ali o direito dele de reclamar porque ele acha que ele não é ali o autor daquela situação. Deu pra entender mais ou menos esse o contexto. E pela minha surpresa, né, eu tô vendo o pessoal do chat aqui, ó. A Débora Palma, aliás, nossa, Bruno, de verdade, com a sua vivência de realities, essas 1.500 pautas levantadas são estratégicas, são de equilíbrio emocional ou tudo junto e misturado? Olha, ô Débora, tudo bom, querida? Seja bem-vinda aqui ao nosso chat. Eu acho que é tudo isso e misturado, né? Aliás, o reality show, ele tem que tomar muito cuidado. Aliás, os novos realities, os novos elencos aí de Grande Conquista, Fazenda, Big Brother, tem que tomar cuidado pra não virar exatamente isso que a Débora colocou aqui. Tudo é pauta. Se eu pegar essa caneta aqui e derrubar, vai ter a sociedade das canetas derrubadas. Tudo vira pauta, né? E eu tô vendo pela opinião do chat aqui que o pessoal tá achando que a Anny é maldosa no sentido de jogar casca de banana pro adversário escorregar, né? Pro oponente dela lá entrar num tema sensível, numa discussão um pouco perigosa, que a gente sabe que são temas sensíveis. Ela carrega dentro de si e ela não tem culpa disso. Isso é a vivência dela, é a essência dela, melhor dizendo, a representatividade da mulher trans, né? Uma mulher trans dentro de um reality show. Tá tudo certo. É importante, né? Parabéns pra Record por ter colocado uma mulher trans dentro de um reality show de grande proporção em rede nacional. Tudo certo. Mas o pessoal...